Meus queridos e amados irmãos, muito bom dia na paz e na graça do Senhor Jesus Cristo. Eu resolvi, nesta tarde, cinco para as duas, para uma, assim, falta cinco minutos para as treze horas, gravar uma aula, um devocional, né, sobre a grande tribulação. Agora, trazendo um esclarecimento e mostrando a todos os irmãos aqui do Brasil e do mundo, sobre dez razões pelas quais a igreja não passará pela grande tribulação. Tomarei um texto para fazermos a leitura, que está no Evangelho de São Mateus, no capítulo 24, e versículo de número 21. Assim está escrito. Porque haverá, então, grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Obviamente, isso aqui reporta a profecia para este período dramático da grande tribulação. Então, eu quero mostrar a todos essas dez preciosíssimas razões pelas quais a igreja do Senhor não passará, não adentrará a este período crudelíssimo, chamado de grande tribulação. Eu preparei aqui uma síntese e eu vou comunicar com vocês. Como nós vimos, correntes e métodos de interpretação escatológica existem várias, principalmente em nossos dias. Muitas dessas interpretações não creem no arrebatamento da igreja. Outras creem nisso, mas acham que a igreja deverá passar pela grande tribulação. Não creem no arrebatamento pré-tribulacional, visto que não há versículo algum da Bíblia ou na Bíblia que, de maneira direta, diga que a igreja deverá ser arrebatada antes da grande tribulação. Em meio a todas as discussões escatológicas, vejamos dez argumentos por que os futuristas pré-milenistas, pré-tribulacionistas, interpretam as escrituras sagradas dentro desse contexto pré-tribulacional. Nós cremos que a igreja não passará pela grande tribulação. Vamos começar com os argumentos. Os três primeiros argumentos, um de uma a três, mostram que a vinda de Jesus se dará em duas fases distintas. A primeira para arrebatar a sua igreja e a segunda para se manifestar ao mundo ímpio. O quarto argumento mostra a duração do período da grande tribulação. São dez argumentos, né? O quinto e o sexto argumento mostram a quem se destina a grande tribulação. O sétimo argumento mostra que a igreja não está destinada à grande tribulação. O oitavo e o nono argumento mostra porque é necessário o arrebatamento da igreja antes da grande tribulação. E o décimo argumento, que nós vamos mostrar, nos edita, nos ensina algumas tipologias que tratam do arrebatamento da igreja. Pois bem, vamos dar sequência ao nosso devocional. Por definição, a palavra vinda, já podemos ver que o arrebatamento e a manifestação de Cristo são dois fatos distintos um do outro. Quando a Bíblia se refere à volta de Jesus, emprega sempre a palavra vinda em grego. Vamos continuar. Parousia ou parousia, que é igual à vinda, chegada, presença, volta, visita real. Chegada de um rei aparece 24 vezes no Novo Testamento. E também, o outro termo designa a vinda de um rei para visitar uma cidade ou parte de seus domínios e abrange dois fatos diferentes, arpazo e planeiroses. Arpazo e planeiroses. Arpazo quer dizer, eu arrebato, eu tomo a força, eu tiro, aparece 14 vezes no Novo Testamento. Se refere à saída de uma comissão de pessoas proeminentes da cidade, a ser visitada pelo rei, a fim de se encontrar com ele, obviamente, com o rei, a caminho e depois acompanhá-lo em direção à cidade. O faneroses do verbo é igual eu manifesto, eu compareço, sou conhecido, aparece 51 vezes no Novo Testamento. Se refere à apresentação visível deste rei na cidade, a ser visitada e acompanhado pela comissão de seus cidadãos, que foi ao encontro no caminho. As três palavras acima, parousia, arpazo, faneroses, estão relacionadas à vinda de Cristo. Ora, ainda vos declaramos por palavras do Senhor isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, e sim, e assim estaremos sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso de 15 ao 17. Então, será revelado o iníquo a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vida. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de número 8. Pois bem, em grego, será revelado o iníquo a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua vinda e com a manifestação do seu poder. Isto quer dizer que, em grego, há muitas palavras para falar vinda ou vir. Mas, quando se refere à vinda de Cristo, os autores bíblicos sempre empregam o termo parousia, que abrange essas duas fases, como, por exemplo, Mateus 24, 3, onde os discípulos perguntaram Que sinais haverá de tua vinda e do fim do mundo? Vejamos aqui que a pergunta é dupla. A pergunta aqui é dupla. Sinais de sua vinda se refere ao período que vai do princípio das dores até o arrebatamento da igreja. Mateus, capítulo 24, versículo de 4 ao 13. Sinais do fim do mundo se referem ao período da grande tribulação até a manifestação de Cristo. Mateus 24, de 14 ao 31. O termo fim do mundo não quer dizer fim do mundo físico, mas sim fim da presente ordem ou desordem estabelecida no mundo. Essa dupla divisão de Mateus 24, em períodos distinto, nos é apresentada pelo próprio contexto deste capítulo, sendo clássica dentro do pré-tribulacionismo. Mas, como está escrito, aquele que perseverar até o fim será salvo. Uma alusão ao arrebatamento. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunha a todas as nações. E então virá o fim. Uma alusão à manifestação de Jesus em glória. Vamos ver a harmonização das referências bíblicas. Só é possível harmonizar todas as referências bíblicas que falam da segunda vinda de Cristo se nós aceitarmos que a mesma se dará em duas fases distintas. Caso contrário, teremos contradições irreconciliáveis. Vejamos alguns casos onde poderíamos ter tais contradições. Em João 14, verso 3, 1 Tessalonicenses 4, 17, nós vemos que Jesus vem buscar seu povo, a sua igreja, para estar com ele para sempre. Em Colossenses 3 e 4, Zacarias 14, 4 e 5, Judas 14, 15, vemos que quando Cristo se manifestar, seu povo, a igreja, se manifestará juntamente com ele, a vinda em glória, obviamente. Isso só será possível se antes a igreja tiver ido ao seu encontro. É claro. Eu tenho certeza que vocês estão entendendo. Continuando o item anterior, vemos em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, que no arrebatamento, Jesus só vem até as nuvens e os santos irão ao seu encontro. Em Zacarias, capítulo 14, verso 4 e verso 5, vemos que quando Jesus se manifestar, descerá sobre o monte das Oliveiras, a leste de Jerusalém, acompanhado dos seus santos. em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 52, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 16 e 17, e Romanos 8 e 23, lembro sobre a ressurreição dos mortos e a transformação dos vivos. A seguir, todos são arrebatados de modo brusco e instantâneo, sem que ninguém se aperceba, até que tudo já tenha acontecido. Em Mateus, capítulo 24, verso 30, e Apocalipse, capítulo 1, verso 7, nós vemos que a manifestação de Cristo será lenta. Haverá um sinal muito grande no céu e todos o verão e se lamentarão. Em Hebreus, capítulo 9, versículos 27 e 28, nós lemos que Jesus virá a segunda vez sem pecado, somente para aqueles que o esperam para a salvação. conforme Romanos, capítulo 13, verso 11, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 5. Na manifestação de Cristo, de Mateus 25, 31 a 46, ele não virá para consumar a salvação, para ninguém, mas sim para julgar os que ficaram e sobreviveram à grande tribulação. Joel, capítulo 3, verso 11, 12, 13 e 14. Apocalipse, capítulo 2 e 3, são interpretados como um resumo da história da igreja no decorrer dos séculos. Os capítulos 1 a 3 mencionam 19 vezes a palavra igreja. Em Apocalipse, capítulo 4, versículo 1, vemos na pessoa de João uma figura da igreja já arrebatada. E nos capítulos 4 e 5, vemos os santos, a igreja, no céu, diante de Deus e do Cordeiro. Esses dois capítulos não mencionam a palavra igreja, pois os santos que foram para o céu, os glorificados, abrangem, além da igreja, os santos da antiga aliança, do Antigo Testamento, e também os santos mortos durante o período da Grande Tribulação. Os capítulos de 6 a 18 do Apocalipse se referem à Grande Tribulação especificamente. E nesse trecho não é mencionado a palavra igreja nenhuma vez, o que implica que ela já não estará aqui neste período. Embora haverá remanescentes de santos e novos conversos durante o período, somente após Apocalipse 19, verso de 7 a 9, a igreja volta a ser citada por ocasião da manifestação de Cristo. Mas, literalmente, a palavra igreja só voltará a ser citada uma única vez em Apocalipse capítulo de número 22 e versículo de número 16. Em continuação ao item anterior, nós vemos Apocalipse 19, versículo 7 a 9, a igreja reunida para as bondas do Cordeiro. Veja também Evangelho de São Mateus, capítulo 25, versículo de número 10. Em Apocalipse capítulo 19, versículo de 11 ao 14, logo após as bondas do Cordeiro. Jesus vem com os seus santos para implantar o seu reino sobre a terra. Obviamente, isso só será possível se os seus santos já estiverem antes com ele no céu. Paulo diz em Tito capítulo 2, verso 13, que aguardamos do céu duas coisas importantes e distintas. Aguardando a bendita esperança, o arrebatamento, e também a manifestação em glória de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Veja também Mateus capítulo 24, versículo 30. Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, e verso 51, ele diz que o arrebatamento é um mistério. Veja também Efésios capítulo 3, verso de 2 até o versículo 10. Por dois motivos. Em primeiro lugar, porque nunca foi mencionado no Novo Testamento, melhor dizendo, nunca foi mencionado no Antigo Testamento, sendo, portanto, algo desconhecido para os judeus. Em segundo lugar, porque é impossível dizer quando o arrebatamento ocorrerá. É impossível. Ele virá a hora em que não penseis, conforme Mateus 24 e 44. Em Daniel capítulo 9, verso 25 a 27, vemos que a manifestação de Cristo não é um mistério por dois motivos. Em primeiro lugar, porque é mencionado no Antigo Testamento, Daniel 7, 13 e 14, Isaías 52, versículo de número 8. Em segundo lugar, porque uma vez que ocorra o arrebatamento e o tratado de paz entre a besta e Israel será perfeitamente possível determinar quando ocorrerá a manifestação de Cristo. O arrebatamento não pode ser determinado com precisão quando ocorrerá. Acabamos de ver que o arrebatamento não pode ser determinado quando ocorrerá, mas é algo eminente. O próprio Senhor Jesus diz que virá como um ladrão de noite. Mateus capítulo 24, versículo 44, 42 ao 44. Apocalipse capítulo 3, verso 3. Apocalipse 16, verso 15. Ou seja, é impossível determinar quando virá. Portanto, o arrebatamento só pode ser pré-tribulacional. Se o arrebatamento fosse pós-tribulacional ou mid-tribulacional, poderia ser facilmente determinado quando ocorreria. Pois em Daniel 9, 27, vemos que a grande tribulação tem duração fixa de sete anos e que começará com o tratado de paz entre Israel e a besta. Portanto, quando esse tratado ocorrer, os pós-tribulacionistas e os mid-tribulacionistas já saberiam como calcular a fim de saber quando ocorreria o arrebatamento. A duração do período da grande tribulação. Em Mateus capítulo 24, versículo 15 e versículo 21, vemos que a grande tribulação também é chamada de abominação da desolação. Comparando-se com Mateus capítulo 24, versículo 15 e versículo 21, Daniel 9, 27, e também Daniel 8, 13, 11, 31, 12, 11, vemos que a grande tribulação corresponde à semana 70 da profecia do anjo Gabriel ao profeta Daniel. As 70 semanas aí mencionadas correspondem à semana de anos. Portanto, a grande tribulação, ou semana 70, terá duração de sete anos. Os adeptos do mid-tribulacionismo alegam que a abominação da desolação corresponde apenas à segunda metade da semana 70, que é a grande tribulação propriamente dita. Porém, se analisarmos Daniel 9, 27, com atenção, veremos que a semana 70 divide-se em duas partes distintas. A primeira metade será um período de paz, aparentemente, e terá duração de mil duzentos e sessenta dias. Apocalipse capítulo 11, versículo de número 3. A segunda metade será a grande tribulação propriamente dita, e terá duração de mil duzentos e sessenta dias. Apocalipse 12, verso 6. Ou quarenta e dois meses, Apocalipse 11, verso 2. Apocalipse 13, verso 5. Ou três tempos, quer dizer, três anos e meio. Daniel 7, 25, 12, verso 7. Apocalipse 12, verso 14. Portanto, meus queridos irmãos, a duração total do período da grande tribulação será de sete anos, o que confirma a identificação com a duração das setentas semanas de Daniel. A grande tribulação visa o povo impenitente de Israel. Em Daniel 9, 24, o anjo Gabriel diz que setenta semanas estão destinadas ao seu povo, ao povo de Daniel, portanto, aos israelitas, e à sua santa cidade, Jerusalém. Gabriel também diz que essas setenta semanas visam purificar a Israel de seus pecados, preparando-os para a sua restauração. Daniel 9, 25 e 26. Comparar com Jeremias, capítulo 30, verso de 4 a 11. Deuteronômio, capítulo 4, verso 29 e verso 30. Embora a igreja seja chamada de Israel de Deus por algumas pessoas, conforme Gálatas, capítulo 6, verso 16, literalmente, ela não é Israel. E, portanto, a grande tribulação não é destinada a ela, a igreja. Além disso, vale acrescentar que a igreja não precisa de qualquer período de tempo ou de tribulação para se purificar de seus pecados, porque quem está em Cristo já está limpo de suas transgressões, conforme 2 Coríntios 5 e 19. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. De acordo com Daniel, capítulo 9, verso 25 e verso 26, vemos que há um intervalo de tempo entre a sextuagésima nona e a septuagésima semana. Esse intervalo de tempo corresponde à dispensação da graça, ou seja, à dispensação da igreja. A grande tribulação visa os povos gentios e impenitentes. Apocalipse, capítulo 6, verso de 15 a 17. Jeremias, capítulo 30, verso 8 e 9. Identificam a grande tribulação como sendo o período da ira de Deus. Por outro lado, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 10 a 12, vemos que a ira de Deus é destinada a todos os que não quiseram a salvação. A igreja não está destinada à ira, mas para a aquisição da salvação. 1 Tessalonicenses 5, verso 4, até o verso 9. E 1 Tessalonicenses 1, verso 9 e verso 10. Romanos, capítulo 5, versículo 9. E nem precisa de um período de tempo para se purificar de seus pecados, pois quem está em Cristo já está limpo dos seus pecados. Segundo os Coríntios, capítulo 5, versículo 19. Vale acrescentar que, de acordo com 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 5 e versículo 9, a ira de Deus será derramada sobre a humanidade após o arrebatamento da igreja. Por fim, vemos, em Isaías, capítulo 26, verso 20 e 21, que o povo do Senhor ficará abrigado até a ira de Deus passar. Jesus exorta a igreja a vigiar a fim de escapar da grande tribulação. Todas as referências bíblicas que falam da grande tribulação sempre se refere a Israel impenitente ou então aos gentios igualmente ímpios. Em nenhuma dessas referências há qualquer menção à igreja. Vejamos Deuteronomos, capítulo 4, verso 29 a 31. Isaías, capítulo 13, versículo 9 a 13. Jeremias, capítulo 25, verso 29 a 33. Jeremias, capítulo 30, verso 4 a 11. Ezequiel, capítulo 20, verso 33 a 39. Daniel, capítulo 9, verso 24 a 27. Daniel, capítulo 12, verso 1 e 2. Mateus, capítulo 24, versículo 15 a 31. Primeiro, aos Tessalonicenses, capítulo 1, verso 9 e 10. Primeiro, aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso de 4 a 9. Segundo, Tessalonicenses, capítulo 2, verso de 3 a 11. E assim, sucessivamente. É curioso, meus irmãos, observar que, de Apocalipse, capítulo 6, verso 1, ao capítulo 18, verso 24, temos um período correspondente à grande tribulação. E nesse trecho, a igreja não é mencionada nenhuma vez, sendo mencionada novamente de maneira indireta, somente em Apocalipse, capítulo 19, verso 7 e 8, por ocasião da manifestação de Cristo com os seus santos. A palavra igreja só é citada novamente em Apocalipse, capítulo 22, verso 16. Obviamente, anterior à grande tribulação, haverá o princípio das dores, o qual a igreja terá que enfrentar. Mateus, capítulo 24, verso de 3 a 13. Quando as dores começarem, isto servirá de sinal para nós na qualidade de igreja, indicando que a sua redenção está próxima. Lucas, capítulo 21, versículo 28, até o versículo 31. Jesus exorta a igreja a vigiar para ser digna de estar em pé e pode se livrar de todas as dores que estiverem por vir. Lucas, capítulo 21, verso 34, ao verso 36. A igreja de Filadélfia representa a igreja fiel no final dos tempos. Vamos em Apocalipse 3 e 10, que a mesma será livrada da grande tribulação, que há de vista sobre o mundo e não sobre a igreja fiel de Jesus. É necessário que haja a retirada da igreja para que se inicie o período dramático da grande tribulação. uma personagem marcante do período da grande tribulação será a besta mencionada em Apocalipse, capítulo 6, verso 1 e 2, capítulo 13, verso de 1 a 10, e segundo aos textos 10, capítulo 2, verso de 3 ao 12. No entanto, antes é necessário que o Espírito Santo seja retirado para que se manifeste este homem do pecado. Segundo aos textos A igreja e, consequentemente, todos os salvos é identificado como sendo o templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 3, 16 e 17, capítulo 6, verso 19 a 20, e 1 Pedro, capítulo 2, verso 4 e 5. Com a saída do Espírito Santo sai também o seu templo, a sua habitação, que é a sua igreja. Um paralelo tipológico desse fato que é a sua igreja. Foram na descrição o